O Natal Minhoto de Ramalho Ortigão, voz Iba Mendes É dia de Natal, a cidade amanheceu alegre no céu fresco e azul, os carrilhões das igrejas repicam festivamente, as salsicharias, os restaurantes, as pastelarias, ostentam em exposição seus produtos mais apetitosos, os grandes porcos, de couro nitidamente barbeado, suspensos do teto com a cabeça para baixo, as salsichas e os chouriços de sangue pendentes em bambolim, as cabeças de vitela, de uma palidez linfática, rodeadas de agriões, os perus gordos como ventres de cônegos, com o papo recheado pela respectiva cabidela, as gelatinas marmoreadas, as louras perdizes postas em pirâmide, as costeletas, as geleias de reflexos cor de topázio, as verduras de salsa picada, os grossos molhos opulentos dos espargos, os bolos do Natal, os fartes, os sonhos, os morgados, as filhós, as queijadas, os Christmas cakes, os pudins, os bombons glacês. E a profusão destas exposições dá às ruas o aspecto culinário da abundância, da plenitude. Os ramalhetes de violetas, com seu colarinho feito de duas malvas, estendem-se de todos os lados para as casas dos paletós e perfumam o ambiente com uma frescura orvalhada. As cabezas das camélias cintilam como grandes esmaltes. As lojas de bijuterias armaram um grande pinheiro do Natal, cujas hastes desabrocham em cartuchos de amêndoas, em cartonagens douradas, em animais de quase todas as espécies recolhidas na arca, em cabriolês de lata, em cavalos de cartão, em palhaços vermelhos que tocam pratos e em lindas bonecas vestidas de cetim com os seus puffs, os seus chinhons e os seus regalos. Lisboa inteira passeia na vasta alegria do sol. Os homens trazem os seus embrulhos, as mulheres levam os seus filhos pela mão. As meninas vestidas de novo em grande toalete, frescas como lilases, com seus narizinhos rosados pelo nordeste, dirigem-se ao baile infantil, organizado no salão de um teatro por uma associação de senhoras em favor de um estabelecimento de beneficência. O piano, em alegres esfuziadas, chama à quadrilha as jovens damas de quatro anos e os pequenos cavalheiros seus pares. A árvore de Natal, brasseja as dádivas encantadoras sobre o grande baile em miniatura. E de queridos amiguinhos, e de divertivos, aquele que vos fala já foi em tempo, há bom tempo, aquilo que vós hoje sois, e teve também a sua festa inteiramente desanuviada, absolutamente feliz como a vossa. A única diferença é que, nessa remota idade e no obscuro canto da província em que ele nasceu, a árvore do Natal era ainda uma instituição desconhecida. Era uma terra bárbara, aquela em que este pai-avô veio à luz e que tantas vezes ele percorreu, já periclitante, na imperial de trêmulas e arrastadas diligências, já a cavalo, debaixo de um amplo capote de cabeções, já a pé, só, com um bordão. Ele conhecia, nesse tempo, como seu próprio quarto, a essa terra. Tinha de cor o número das covas, no macadame das estradas, os buracos dos velhos muros por onde rompiam os musgos e as madresilvas, os brancos campanários das igrejas situadas no fundo dos vales, entre as nogueiras e os carvalhos, ao cabo dos longos tapetes formados pela superfície variegada dos campos de trevo. Sabia em que casais se bebiam o melhor leite nas manhãs de verão e em que rios se pescavam, à linha, os salmões mais saborosos e as mais volumosas trutas. Constava-lhe cada manhã em que outeiros, coberto de use, de cardos, de ásperas moitas, de tojo e de espaços fetos, tinha ficado de véspera arrevoada das perdizes. Conhecia os diferentes vinhos selvagens, que se vendiam na sombria frescura interior das tabernas, recolhidas nos cotovelos das brancas estradas cobertas de sol, nos recostas das empinadas ladeiras tortuosas e nas desembocaduras das longas pontes de madeira de pinho. Sabia os nomes dos abades. E ainda agora, depois de uma ausência de bastantes anos, pensando nisso e fechando os olhos, torna em espírito a ver as viçosas vázeas, as frescas matas das terras fundas, sonoras dos murmúrios da água corrente na rega ou caindo nas levadas e nas azenhas, a forte vegetação dos milhos e dos castanheiros e, acompanhados de um pequeno pastor imundo, a cavalo numa velha égua lanzuda, alguns poucos bois magros de trabalho e de fadiga atravessando lentamente o ribeiro, mugindo com saudosa melancolia ou abeberando-se inclinados e humildes na frescura da corrente. Depois, nos terrenos altos, os pinhais, as encruzilhadas das estradas com os seus cruzeiros de granito, as caixas das esmolas para as almas, o tosco nicho na forma de um armário de cozinha, talhado em arco, tendo em frente a sua lanterna enfumada, encanastrada numa rede de ferro e chumbada ao alto do nicho por um gancho e, disseminados pelos caminhos recuvos e acidentados, os pequenos eirados seguros em esteios de pedras com os parapetos pintados de vermelhidão, os alpendres dos ferradores, onde os pardais debicam nos beirais do telhado, as choças cobertas de colmo, eternamente envoltas em fumo ao pé das eiras em que se erguem as medas como altas cabanas pontiagudas. O objeto do culto, da admiração, do entusiasmo, do enlevo dos pequenos do meu tempo era o velho presépio, tão ingênuo, tão profundamente infantil, tão cheio de coisas risonhas, pitorescas, festivas, inesperadas. Era uma grande montanha de musgo, salpicada de fontes, de cascatas, de pequenos lagos, serpenteada de estradas em zigue-zagues e de ribeiros atravessados de pontes rústicas. Embaixo, num pequeno tabernáculo, cercado de luzes, estava o divino bambino, louro, papudinho, rosado como um morango, sorrindo nas palhas do seu rústico beço, ao bafo quente da benigna natureza, representada pela vaca trabalhadora e pacífica e pela mulinha de olhar suave e terno. A santa família contemplava em êxtase de amor o delicioso recém-nascido, enquanto os pastores de joelhos lhe ofereciam seus presentes as frutas, os frangões, o mel, os queijos frescos. A grande estrela de papel dourado, suspensa do teto por um retroz invisível, guiava os três magos que vinham a cavalo descendo a encosta com as suas púrpuras nos ombros e as suas coroas na cabeça. Melquió trazia o ouro, Baltazar a mirra e Gaspar vinha muito bem com o seu incenso dentro de um grande perfumador de família, dos de queimar pelas casas a alfazema com açúcar ou as cascas secas das maçãs camoesas. Atrás deles seguia a cristandade em peso que se afigurava descendo do mais alto do monte em direção ao tabernáculo. nessa imensa ramagem do mais encantador anacronismo que variedade de efeitos e de contrastes que contentamento que alegria que paz de alma que inocência que bondade tudo bailava em chulas populares em velhas danças mouriscas em bailados a la moda ou a meia volta em genos gaivotas em finos minuetes de anquinhas e de bico de pé afiambrado tudo ria tudo cantava nesses deliciosos magotes de festivais romeiros de todas as idades de todas as profissões de todos os países de todos os tempos os cegos tocando as suas sanfonas os pretos pulando uma sarabanda os galegos com a sua gaita de fole dançando a muneira a saloia de carapuça de bico e de saiote encarnado trazendo o cesto com ovos o saloio com o peru com o vitelo ou com o bacurinho às costas o aguadeiro com o seu barril novo o ceifeiro com a sua foice e o seu feixe de trigo o lenheiro carregando o cepo sagrado para a fogueira da missa do galo o pequeno saboiano com a sua marmota o tocador de realejo dando a manivela do seu instrumento o pastor com um borrego ou um chibo debaixo do braço o passarinheiro com as suas esparrelas e o seu alçapão com o melo dentro a manola com o seu leque e a sua mantilha sevilhana traçada na cinta o maioral tocando a guitarra sentado no garrido albardão da sua mula os guitanos entoando a seguidilha numerosos rebanhos de perus de patos de anhos de porcos e de cabritos e muitas personagens de variegados trajos exóticos tangendo pandeiros adufes e castanhetas como nos altos pastoris nos colóquios e nos vilancicos antigamente representados diante das lapinhas nas catedrais da idade média alguns os mais ricos presépios tinham corda interior fazendo piar passarinhos que voavam de um lado para o outro mexiam as asas e davam picadas nas fontes de vidros em que caía uma água também de vidro fingida com um cilindro que andava a roda por efeito de misterioso maquinismo todas essas figuras do antigo presépio da minha infância tinham uma ingênua alegria primitiva patriarcal como devia ser a de davi dançando na presença de saúl dessas boas caras de páscoas algumas modeladas por inspirados artistas obscuros cuja tradição se perdeu exalava-se um júbilo comunicativo como de uma grande aleluia um outro menino não o do tabernáculo que esse estava seguro ao berço com o parafuso um menino maior sobre uma toalha bordada era trazido em roda e recebia sobre os seus diminutos pés poupudos saudáveis rubenescos a enfiada de beijos de todas as pequenas bocas inocentes vermelhas afiladas em bico gulosas dos refuguinhos daquele pequenino deus tão louro tão manso tão lindo depois celebrava-se a ceia o mais solene banquete da família minhota tinham vindo os filhos as noras os genros os netos acrescentava-se a mesa punha-se a toalha grande os talheres de cerimônia os copos de pé as velhas garrafas douradas acendiam mil luzes nos castiçais de prata as criadas de roupinhas novas iam em vinho ativamente com as rimas de pratos contando os talheres partindo o pão colocando a fruta desrolhando as garrafas os que tinham chegado de longe nessa mesma noite davam abraços recebiam beijos pediam novidades contavam histórias acidentes da viagem os caminhos estavam os barrocais medonhos e falavam da saraivada da neve do frio da noite esfregando as mãos de satisfação por se achar enxutos agasalhados confortados quentes na expectativa de uma boa ceia sentados no velho canapé da família e o nordeste assobiava pelas figas das janelas ouvia-se ao longe bramir o mar o zoar a caveleira enquanto da cozinha onde ardia no lar a grande fogueira chegava num respiro tépido o aroma do vinho quente fervido com mel com passas de alicante e com canela finalmente o bacalhau cozido como abrandada da provença dava a última fervura as frituras de abóbora menina as rabanadas as orelhas de abade tinham saído da frigideira e acabavam de ser empilhadas em pirâmide nas travessas grandes uma voz dizia para a mesa para a mesa havia o arrastar das cadeiras o tinir dos copos e dos talheres o desdobrar dos guardanapos o fumegar da terrina tomava-se o caldo bebia-se o primeiro copo de vinho os pés dos de um lado tocavam nos pés do que estavam na frente bom aconchego belo agasalho as fisionomias tomavam uma expressão de contentamento de plenitude que diabo exigir mais seria pedir muito tudo o que há de mais profundo no coração do homem o amor a religião a pátria a família estava tudo aí reunido numa doce paz não opulenta mas risonhamente remediada e satisfeita não é tudo? não é o primeiro dos convivas que tinha o sentimento dessa imperfeição era a velhinha sentada ao centro da mesa ela que para nós representava apenas a avó tinha sido também a filha tinha sido a irmã tinha sido a esposa tinha sido a mãe no seu pobre coração quantos lutos sobrepostos quantas saudades acumuladas por isso enquanto os outros riam e conversavam alegremente a mão dela emagrecida e enrugada tremia de comoção ao tocar no copo e dos seus olhos cansados despegavam-se silenciosamente duas lágrimas que ela embebia no guardanapo enquanto a sua boca procurava sorrir e titubear palavras de resignação de conforto de felicidade essas lágrimas eram como a evocação do espírito dos ausentes e do espírito dos mortos para aquele banquete a festa era então interrompida por silêncios graves pensativos durante os quais cada um se recolhia em si mesmo e olhava um pouco ao passado e um pouco ao futuro dos que se tinham sentado àquela mesa em idêntica noite quantos tinham partido para não voltarem mais quantas lacunas dentro dos últimos anos dentro de alguns anos mais quantas outras se havia como quase sempre sucede um filho um neto um irmão ausente era em volta da recordação dele que se agrupavam e fixavam esses vagos cuidados dispersos a mágoa do passado a incerteza do futuro acabava por aparecer a cada um sob a figura aventurosa do viajante intrépido ou do trabalhador vigoroso que celebrava aquela noite num país longínquo ou nas águas do mar e esse amado ausente era o convívio que cada um sentia mais perto a essa mesa junto do seu coração só nós as crianças é que gozávamos nesta festa uma alegria imperturbável e perfeita porque não tínhamos a compreensão amarga da saudade nem as preocupações incertas do futuro para nós tudo na vida tinha o caráter imutável e eterno o destino aparecia nos ridentemente fixado como no musgo as alegres figuras do presépio supunhamos que seriam eternamente lisas as faces da nossa mãe eternamente negro o bigode do nosso pai eternamente resignada e compadecida a decrépita figura da nossa avó tocada nas suas rendas pretas no fundo da grande poltrona não tínhamos compreendido ainda todo o sentido do natal não nos tinham explicado suficientemente que o louro menino Jesus que nos sorria no seu becinho tão descuidado tão alegre no meio do esplendor dos sírios e do perfume das violetas era o mesmo Deus desencarnado e lívido coroado de espinhos alanceado no coração pregado na cruz e exposto no altar repugnar-nos e acreditar se então nulo dissessem que o terno e suave bambino do presépio cercado de amores de cânticos de festas de dádivas de bonitos cheio de carícias e de beijos teriam dia de ser um mártir um herói um Deus mas que para isso haveriam de o perseguir como um rebelde de o torturar como um criminoso de o justiçar como um bandido que ele teria de ser esbofeteado azorragado traído que receberia o beijo de Judas que seria preso entre os seus discípulos no jardim das oliveiras que mandaria embainhar a espada de Pedro para beber o cálice da amargura que seria levado de Caifás para Pilatos que seria condenado que lhe poriam a coroa de espinhos que o fariam subir o calvário sob o peso da cruz que finalmente o crucificariam entre os dois ladrões aos olhos da sua própria mãe não a vida não é uma festa permanente e imóvel é uma evolução constante e rude o Natal é a festa das lágrimas para todos aqueles para quem ele não é a festa da inexperiência e todavia pensavam alguns que era útil não deixar de a celebrar que importa que o número ou que o nome dos convívas variem cada ano que importa que alguns amados velhos faltem ao banquete que importa que nós mesmos faltemos para o ano que vem na festa dos mais novos esta noite de alegria para as crianças será sempre de alguma saudade para os adultos assim teremos a esperança terna de sobreviver por algum tempo na lembrança dos que amamos uma boa vez ao menos de ano a ano para ler este conto acesse www.poeteiro.com www.poeteiro.com www.poeteiro.com